Música Calor do teu amor cresceu em mim Senti na minha pele ele surgir Foi no grave do meu tambor, explodiu e surgiu assim Foi bonito, foi intenso pra mim No nascer da manhã o sol, primavera então a florir Foi bonito, foi intenso a quem se vai sumir Ver se me carrega pra colorir O céu então sorrir Quero dançar até escurecer Contigo ver o som nascer Não vejo a hora, me carrega E ter uma perto de mim Então ficamos bem assim Não vejo a hora, me carrega Me carrega Quero dançar até escurecer Contigo ver o som nascer Não vejo a hora, me carrega E ter uma perto de mim Então ficamos bem assim Não vejo a hora, me carrega Não vejo a hora, me carrega Foi no grave do meu tambor, explodiu e surgiu assim Foi bonito, foi intenso pra mim No nascer da manhã o sol, primavera então a florir Foi bonito, foi intenso a quem se vai sumir Foi assim Foi assim, me carrega Pra colorir O céu então sorrir Quero dançar até escurecer Contigo ver o som nascer Não vejo a hora, me carrega E ter uma perto de mim Então ficamos bem assim Não vejo a hora, me carrega Quero dançar até escurecer Contigo ver o som nascer Não vejo a hora, me carrega E ter uma perto de mim Então ficamos bem assim Não vejo a hora, me carrega E ter uma perto de mim Agora sim E ter uma perto de mim E ter uma perto de mim Tchau, tchau.